Júlia Andrade acreditava ter enterrado o marido há sete anos, mas um jantar inesperado revelou uma verdade chocante. Traições, segredos e uma nova vida a confrontavam enquanto seu passado e presente colidiam em um turbilhão de emoções. Como ela reagirá quando tudo o que acreditava ser verdade é posto em dúvida? Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Júlia Andrade estava atrás do balcão de um restaurante sofisticado. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto organizava os talheres. Com 35 anos, ela mantinha uma aparência marcante, com seus cabelos castanhos presos em um coque elegante e os olhos verdes atentos a cada detalhe. Mas por trás de seu exterior controlado, havia uma mulher que ainda lutava com uma perda profunda. Sete anos antes, o mundo de Júlia havia desmoronado quando seu marido, Marcos, foi declarado morto após um trágico acidente de barco. Eles estavam casados há apenas três anos, três anos de felicidade, e o futuro parecia promissor e cheio de possibilidades. Marcos, um jovem empresário em crescimento, estava prestes a fechar um grande negócio que transformaria a vida deles para sempre. Com a morte de Marcos, Júlia não ficou apenas com um luto devastador, mas também com uma enorme dívida. Os negócios de Marcos, que antes tinham tanto potencial, se transformaram em um fardo pesado, arrastando-a para um mar de problemas financeiros. O dinheiro do seguro de vida mal cobriu os custos do funeral e algumas contas pendentes. Forçada a recomeçar sua vida do zero, Júlia se mudou, deixando para trás as dolorosas memórias de sua vida com Marcos naquela cidade. Na nova cidade, ela aceitou qualquer trabalho que pudesse encontrar, até que conseguiu um emprego como garçonete em um dos restaurantes mais exclusivos da região. A ironia não escapava de Júlia. Ali estava ela, servindo pratos que custavam mais do que seu salário semanal para pessoas que tinham a vida que ela e Marcos sonhavam ter. Ainda assim, Júlia encontrou um certo consolo no trabalho, uma sensação de propósito na precisão dos serviços de alta gastronomia. Seus colegas admiravam sua resiliência e ética profissional, mas poucos conheciam a profundidade de sua dor. Somente nos momentos de silêncio, quando o restaurante estava vazio e as luzes eram baixas, Júlia permitia-se recordar o som da risada de Marcos, o calor de seus abraços e os sonhos que eles tinham compartilhado. Enquanto terminava de polir o último garfo, Júlia olhou para o reflexo no espelho da parede atrás do bar. Ela mal reconhecia a mulher que a observava, uma versão mais velha, mais cautelosa, mas também mais forte. Ela havia sobrevivido ao insuportável e reconstruído sua vida a partir das cinzas da antiga. No entanto, Júlia não fazia ideia de que naquela noite aparentemente comum, seu mundo que ela tanto lutou para reconstruir estava prestes a ser virado de cabeça para baixo novamente. A noite começou como qualquer outra no restaurante, com o som suave de taças de cristal e o murmúrio de clientes ricos, enquanto o aroma requintado da culinária francesa preenchia o ar. Júlia se movia pelo salão com graça e precisão, reabastecendo copos de água e atendendo às necessidades de suas mesas. Então, o gerente se aproximou. Júlia, ele disse em um tom baixo. Temos uma reserva de última hora para a Mesa 12 e é sua. É um cliente VIP. Júlia acenou, escondendo sua surpresa. A Mesa 12 era a mais disputada do restaurante, situada em um canto reservado com uma vista impressionante da cidade. Costumava ser reservada com semanas de antecedência para celebridades ou grandes empresários. Quem é? Ela perguntou, curiosa. O gerente deu de ombros. Um milionário do setor de tecnologia, um tal de Felipe. Ele acabou de chegar na cidade. Cuide bem dele. O coração de Júlia acelerou ao ouvir o nome. Felipe era o segundo nome de Marcos, mas ela afastou a coincidência com um pensamento rápido. Respirou fundo, tentando se recompor, antes de se dirigir à Mesa 12. Conforme se aproximava da mesa, ela só conseguia ver a parte de trás da cabeça do homem, cabelo escuro, com alguns fios grisalhos e ombros largos em um terno caro. Havia algo em sua postura, na maneira como ele se sentava, que fez um arrepio de reconhecimento descer pela espinha de Júlia. O homem se virou e o mundo de Júlia parou de girar. Encarando-a com os mesmos olhos castanhos calorosos que ela havia olhado tantas vezes, estava Marcos, seu Marcos, o marido que ela havia enterrado sete anos atrás. A carta de vinhos escorregou dos dedos de Júlia, agora dormentes, e caiu no chão com um barulho seco. Ela ficou paralisada, incapaz de se mover, respirar ou compreender a visão impossível à sua frente. Os olhos de Marcos se arregalaram de choque. Seu rosto perdeu a cor. Júlia, ele sussurrou com sua voz carregada de descrença ou seria medo. O mundo ao redor deles desapareceu. O burburinho dos clientes e o som dos talheres se tornaram um ruído distante. Naquele momento havia apenas Júlia e o fantasma diante dela. Isso não é possível. Júlia conseguiu sussurrar com sua voz mal passando de um fio. Você está morto. Nós enterramos você. Eu chorei sua perda. Marcos se levantou lentamente, seus movimentos cautelosos, como se estivesse se aproximando de um animal assustado. Júlia, eu posso explicar. Ele começou estendendo a mão em sua direção. Júlia recuou, com o choque inicial quebrando e dando lugar a uma tempestade de emoções. Confusão, raiva, traição e uma esperança irracional e selvagem ameaçavam dominá-la. Explique. Ela sussurrou entre os dentes, lutando para manter a voz baixa. Explique como você está vivo todo esse tempo. Como me deixou acreditar que estava morto. Como me deixou sozinha para enfrentar as dívidas e o luto. O rosto de Marcos se contorceu de culpa. Por favor, Júlia, não aqui. Deixe-me explicar tudo. Eu nunca quis te machucar. Você precisa acreditar em mim. Mas Júlia não queria ouvir. Sete anos de dor e solidão desabaram sobre ela, deixando-a sem ar. O restaurante começou a girar. Pontos pretos dançavam na beirada de sua visão. A voz preocupada do gerente trouxe Júlia de volta à realidade. Senhor Andrade, está tudo bem? A névoa que envolvia a mente de Júlia começou a dissipar e ela percebeu que estava ali, parada, olhando para Marcos por um tempo que parecia interminável. Com muito esforço, Júlia tentou se recompor. Estou bem, respondeu, embora sua voz soasse estranha até para si mesma. Só preciso de um momento. Sem esperar por uma resposta, virou-se rapidamente e saiu correndo, deixando para trás um Marcos perplexo e um gerente confuso. Empurrou a porta da cozinha, ignorando os olhares espantados de seus colegas, e saiu pela porta dos fundos do restaurante, direto para o beco. O ar fresco da noite atingiu-a como um tapa e Júlia respirou fundo, tentando se estabilizar. Seu marido, que ela acreditava estar morto, estava vivo. Ele era um milionário e estava sentado na mesa doze, esperando que ela anotasse o pedido. A realidade daquela revelação a esmagava e a vida que ela reconstruía com tanto esforço parecia desmoronar novamente. A escuridão do beco a envolvia, espelhando a confusão e o caos que se formavam dentro dela. Como Marcos poderia estar vivo? Por que ele a deixou acreditar que estava morto por todos aqueles anos? Enquanto o choque inicial começava a diminuir, pedaços de memórias vieram à tona. Detalhes sobre a suposta morte de Marcos que ela havia ignorado em meio ao luto. O corpo que estava irreconhecível demais para ser mostrado, as condolências impessoais dos parceiros de negócios, o pagamento misterioso que quitou a hipoteca da casa deles algumas semanas após o acidente. Júlia começou a suspeitar que Marcos poderia ter forjado a própria morte. Lembrando-se do comportamento reservado e estressado dele antes do acidente, as dúvidas a atormentavam. Sua reflexão foi interrompida por Daniel, um dos cozinheiros, avisando que o chefe a procurava devido a um cliente VIP. Júlia, determinada a obter respostas, voltou ao restaurante e, ao ver Marcos, combinou de encontrá-lo à meia-noite no parque. Enquanto se afastava, suas emoções e perguntas se misturavam e ela tentava se preparar para a verdade que estava por vir. Enquanto retomava suas tarefas, movendo-se mecanicamente pelo salão, servindo e limpando mesas, os pensamentos de Júlia eram um turbilhão. O homem que ela havia amado, lamentado e finalmente deixado para trás estava de volta, mas seria ele o mesmo Marcos que ela conheceu? Ou os anos e as circunstâncias que o levaram a enganá-la o haviam mudado de uma forma irreconhecível? Uma coisa era certa. Naquela noite, a vida de Júlia mudaria irrevogavelmente mais uma vez. As horas finais de seu turno passaram como um borrão. Ela se movia pelo restaurante no piloto automático. Seu corpo realizava as tarefas enquanto sua mente enfrentava a revelação devastadora do retorno de Marcos. Quando finalmente tirou o avental e trocou de roupa, suas emoções já haviam passado por um ciclo de choque, raiva, confusão e voltado ao início inúmeras vezes. Ao sair pela noite fria, Júlia hesitou. Ela ainda podia virar as costas, fingir que aquela noite nunca aconteceu e continuar a vida que tinha construído com tanto esforço. Mas no fundo, ela sabia que isso era impossível. O momento em que viu o rosto de Marcos, sua antiga vida e a nova haviam colidido de forma irreparável. Com um suspiro profundo, Júlia tomou sua decisão. Ela iria encontrar Marcos, ouvir o que ele tinha a dizer e finalmente obter as respostas que merecia. Qualquer que fosse a verdade, ela precisava encará-la de frente. A caminhada até o parque parecia interminável e ao mesmo tempo curta demais. Cada passo a levava para mais perto de um confronto que ela jamais imaginava ser possível. Um confronto que poderia mudar tudo o que ela acreditava saber sobre seu passado. Quando se aproximou do lago, Júlia viu uma figura solitária à beira d'água. Mesmo à distância, reconheceria Marcos em qualquer lugar. Seu coração apertou dolorosamente no peito uma mistura de saudade e traição que ameaçava esmagá-la. Marcos se virou assim que ela se aproximou. Em seu rosto, um turbilhão de emoções conflitantes. Alívio, medo e algo que parecia dolorosamente com amor. Você veio, ele murmurou dando um passo em sua direção. Não se aproxime, disse Júlia com sua voz tremendo levemente. Apenas me diga por que, Marcos. Por que você me deixou acreditar que estava morto por sete anos? Os ombros de Marcos caíram. O peso de seu engano era evidente em cada linha de seu corpo. É uma longa história, Júlia, e não é uma história bonita. Eu tenho tempo, respondeu Júlia com um tom frio. Comece a falar. Sob o céu iluminado pela lua do parque, Marcos começou a desvendar os últimos sete anos de sua vida. Ele falou sobre dívidas com pessoas perigosas, um negócio que deu errado, ameaças não só à sua vida, mas também à de Júlia. Eu tive que desaparecer, explicou Marcos com a voz embargada de emoção. Foi a única forma de te proteger. Achei que, se acreditassem que eu estava morto, deixariam você em paz. Conforme a história de Marcos se desenrolava, Júlia sentia seu mundo se transformar mais uma vez. A raiva e a traição que a sustentaram começaram a se desfazer, dando espaço a uma compreensão dolorosa e até mesmo uma ponta de simpatia. Mas, com isso, veio uma nova onda de dor, ao perceber o que realmente havia perdido. Não apenas um marido, mas anos de uma vida juntos. Por que você não me levou com você? Perguntou Júlia, com as lágrimas finalmente escorrendo pelo rosto. Nós poderíamos ter enfrentado isso juntos. Marcos balançou a cabeça, estendendo a mão, mas parando antes de tocá-la. Eu não podia arriscar sua vida, Júlia, e não podia pedir que você vivesse da forma que eu vivi, sempre olhando por cima do ombro, sem ficar em um lugar por muito tempo. Você merecia algo melhor. Júlia riu amargamente. Melhor? Você tem ideia do que passei? O luto? As dívidas? Os anos lutando apenas para sobreviver? A vergonha tomou conta das feições de Marcos. Eu sinto muito, Júlia. Pensei que estava te protegendo, mas agora vejo o quanto te machuquei. Quando finalmente resolvi tudo, coloquei os negócios em ordem e construí minha empresa. Voltei para te encontrar, para te explicar, para implorar por seu perdão, se você puder me perdoar. Júlia ficou em silêncio por um longo momento, absorvendo o peso das palavras de Marcos. Ela tinha uma escolha a fazer, uma escolha que definiria o curso de sua vida a partir daquele momento. Ela poderia perdoar Marcos, tentar entender suas motivações e talvez até reconstruir uma parte da vida que eles tinham perdido. Isso seria difícil, cheio de desafios, de desconfianças e da dor dos anos perdidos, mas havia uma chance de cura, de recuperar o amor que um dia compartilharam. Ou ela poderia seguir em frente, poderia aceitar o fechamento que aquela conversa proporcionava, mas escolher continuar no caminho que havia traçado para si mesma durante a ausência de Marcos. Isso significaria deixar o passado para trás de forma definitiva, mas também honrar a força e a independência que ela descobrira em si mesma. Enquanto o lago ao seu lado refletia a luz suave da lua e as estrelas piscavam no céu, Júlia tomou sua decisão. As consequências, quaisquer que fossem, moldariam seu futuro de maneira irrevogável. Respirou fundo e olhou Marcos nos olhos, pronta para declarar a escolha que definiria o resto de sua vida. Enquanto Júlia permanecia naquele ponto entre seu passado e seu futuro, outra trama se desenrolava do outro lado da cidade. Em um escritório mal iluminado, no último andar de um prédio comercial no centro, um homem chamado Carlos vasculhava documentos espalhados sobre sua mesa. Seu rosto demonstrava preocupação enquanto examinava registros financeiros e recortes de jornais. Carlos era sócio de Marcos antes do suposto acidente de barco, sete anos antes. Sempre teve dúvidas sobre o desaparecimento repentino de Marcos e sobre sua morte, mas nunca conseguiu provar nada. Uma batida suave na porta interrompeu sua concentração. Entre, disse Carlos, apressando-se em reorganizar os papéis em uma pilha ordenada. Uma jovem entrou, vestida com um terno elegante e olhar atento, claramente mais do que uma assistente comum. Sr. Carlos, ela disse, tenho as informações que o senhor pediu sobre os negócios atuais de Marcos. Carlos inclinou-se para a frente interessado. O que você encontrou, Mariana? Mariana colocou uma pasta sobre a mesa. Parece que o Sr. Andrade não morreu. Pelo contrário, ele construiu um verdadeiro império. A empresa dele está prestes a abrir o capital na Bolsa de Valores. A previsão é que ele se torne bilionário. Os olhos de Carlos se estreitaram. Como uma fênix renascida das cinzas, que ironia. Ele folheou os documentos, sua expressão se tornando mais séria. Essas tecnologias, algumas parecem incrivelmente semelhantes com as dos projetos que estávamos desenvolvendo antes do acidente de Marcos. Mariana acenou. Notei isso também, senhor. Parece que o Sr. Andrade pode ter usado a pesquisa conjunta de vocês como base para sua nova empresa. Carlos estava inquieto, percebendo que a situação era mais complexa do que ele imaginava. Marcos não apenas desapareceu com dinheiro, mas também com ideias valiosas. Ao saber que ele estava de volta e envolvido com Júlia, sua antiga esposa, Carlos viu uma oportunidade. Ordenou que Mariana investigasse cada detalhe sobre Júlia, acreditando que ela pudesse ser a chave para desvendar os planos de Marcos. Determinado a antecipar os movimentos do antigo sócio, Carlos decidiu se aproximar de Júlia. Enquanto isso, no parque, Júlia confrontava Marcos, carregando o peso de anos de dor e segredos, sua decisão final ainda pendente. Júlia respirou fundo, firmando-se para o que precisava dizer. Eu entendo por que você sentiu que precisava desaparecer, mas não entendo por que ficou longe por tanto tempo, por que me deixou sofrer sozinha por sete anos. Ela pausou, organizando seus pensamentos. Eu não sou a mesma pessoa que você deixou para trás, Marcos, e tenho certeza de que você também mudou. Não podemos simplesmente continuar de onde paramos. Os olhos de Marcos brilharam com lágrimas que ele lutava para conter. Eu sei, Júlia. Não espero que você me perdoe hoje, mas espero que talvez algum dia. Júlia decidiu que o caminho que ela iria seguir seria o seu, de seus planos individuais e sonhos, que seria longo, lento e cheio de incertezas. Mas, finalmente, ela estava no controle, disposta a enfrentar o que viesse pela frente com coragem e determinação. Não demorou muito até Marcos ser encontrado por todos aqueles a quem devia. Sua fortuna foi confiscada até que todos os funcionários e sócios recebessem o que era deles de direito. E, assim, Marcos perdeu a esposa, sete anos de felicidade e todas suas conquistas feitas com mentiras. Você já enfrentou uma perda que transformou sua vida para sempre? O que você faria se alguém que acreditava estar morto reaparecesse de repente? É possível perdoar alguém que quebrou sua confiança de forma tão profunda? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora também é muito comovente e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.